Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus, na câmera Eliane Olá pessoal 20 de dezembro de 2023 Estamos aqui no sítio Taquara Taquara de Altinho, não é isso Eliane? Isso Eu sou o João Daniel E já vou pedindo a vocês aí, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Deixa aquele like minha gente E compartilha Compartilha e vem-te embora Fazer parte da família Riqueza do Interior Então pessoal, o vídeo de hoje é mais que especial A gente está aguardando um casal de Caruaru, não é isso Eliane? Isso Uma amiga que eu sempre estou falando aí Eu, a Eliane Com certeza A Emily E a gente tem muito prazer em receber esse casal hoje aqui pessoal Na nossa mini chácara, tá certo? Tem muita coisa ainda para organizar Mas é um prazer muito grande receber nossos inscritos, tá certo? Mas como eu não paro Eu gosto de sempre estar trabalhando Quando chegar aqui não consigo ficar parado Aí resolvi pessoal Fazer um serviço aqui Que estava Já programado a semana passada Mas não tive tempo Devido a correria É fazer aqui minha gente Uma barreira Tá certo? Uma barreira para mim Poder colocar Um volume maior de água No pé de coco E no pé de pepino Não é isso Eliane? Que por sinal está muito bonito Viu? Ó Muito bonito O nosso pé de pepino Olha aqui Então Eu vou utilizar essa madeira aqui Minha gente Que para quem acompanhou do início Foi aquela Das estacas Né? E a gente vai fazer aqui um detalhe bem bacana Tá certo? Espero que vocês gostem aí Depois eu mostro o resultado final E depois que o pessoal chegar Eu dou uma paradinha É? Verdade E vou Recepcioná-los Tá certo minha gente? Então Até daqui a pouco Eliane Oi Realizei aqui ó Oi Engenharia Ficou aprovada? Ficou Engenharia ó Estudei a noite toda Mas graças a Deus deu certo É como eu falei para vocês pessoal Aproveitei aqui ó O restante das estacas Né isso Eliane? Verdade E assim minha gente Finalizando aqui Mas o vídeo tem muita coisa boa rapaz Para mostrar aí para vocês Tá certo? Eu vou pegar aqui o aparelho Mostrar o casal que veio nos visitar Né? Que a gente possa dizer Que é a madrinha do canal Tá certo? É um prazer muito grande É uma honra Para nós Estar recebendo aqui Esse casal maravilhoso Da cidade de Caruaru Pernambuco Aqui está o Marcílio Bom dia Marcílio Bom dia Tudo bom? Tudo bem Rapaz Primeiramente agradecer a Deus E agradecer a presença sua aqui Tá certo? Obrigado É um prazer É uma honra É Porque nossos seguidores Nos visitando É sinal que a gente está indo No caminho certo Com certeza E sem vocês A gente não chega a lugar algum Não é verdade? Com certeza Então Fique à vontade Tá certo? Tá em casa Isso aqui é projeto de Deus E projeto de vocês Que vem nos acolhendo aí E aqui ao lado está Nossa amiga Flor do dia Crede Bom dia Boa tarde Boa noite pessoal Com muita honra E muito orgulho Estou aqui de novo Com meus amores Minha flor do dia Agradeço pelo carinho de vocês Estou aqui mais uma vez E amo vocês E pessoal Se inscrevam Porque o canal É um canal família Vale a pena Todo mundo se inscrever E assistir Só tem conteúdos bons Para todo mundo Obrigado crede E assim Se me permita A gente Eu conversando com a Eliane Você é a madrinha do canal Obrigada Obrigada Pela honra que você me deu De ser madrinha desse canal Obrigada Porque assim A gente que agradece Porque assim Foi você que passou para nós O Sertão Mamoeiro Em seguida O pessoal Falou na gente lá Quando você esteve lá No Mamo Sertão Mamoeiro O canal de Antônio Rufino E Sida Família Sertão Mamoeiro E Sertão Mamoeiro Sertão Popular Isso São pessoas maravilhosas E estou para ir de novo lá Se Deus quiser Inclusive ele também está para vir aqui Em nome de Jesus Logo logo eles estão aqui Certo E é uma honra Porque Marcílio A gente ser comentado Por pessoas Que estão Há bastante tempo Na plataforma E gente de bom coração É verdade Faz um trabalho social Ajudando as pessoas Menos favorecidas É verdade Uma coisa muito bonita Para Deus É verdade E crede rapaz Já é fã de carteirinha Do Sertão Mamoeiro Já Ficaram amigos Não é verdade Amigos São minhas irmãs Consideram como irmãs Eu e Sida É um imenso carinho Que eu tenho por eles Aqui já estão mandando Um alô para a Sida Minha flor do dia Luana Camila Fernanda Filipinho Joãozinho Dona Terezinha Meu amor Beijinho para a senhora Para Tonho E vem simbora Tonho Conhecer a família Riquezas do interior Aqui é tudo de bom E assim Já vou te dizendo Dizendo aqui ao casal Minha gente Que quando eles vierem Nos visitar É através de vocês Que eles vão Agendar com vocês O dia Para a gente Recepcioná-los Aqui E vai ser um prazer Muito grande Mostrar a nossa cultura Porque Marcílio Mesmo sendo Pernambuco Mas cada localidade Tem uma cultura diferente É verdade Então E aqui O que acharam Da casa de Taipa Da cozinha de Taipa Ficou maravilhoso Ficou bonita Ficou linda 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 A sua casa de Taipa É muito bom aqui E a cozinha O fogão Ficou bom Parabéns também A Jó Que deu início Aqui dos trabalhos De levantar E o Nilton Pacaya Também Foi um trabalho Maravilhoso Aqui E Marcílio Gostou daqui Não é Marcílio Gostei demais Bem ventilado Aqui é bom demais Minha gente E assim pessoal Eu aproveitando A oportunidade O Marcílio É da construção civil Eu tirei algumas dúvidas Com o Marcílio E o Marcílio aprovou Porque aqui Marcílio Essa casa Ela tem uma mistura De casa de Taipa Com tijolo manual Não é isso E por sinal Você aprovou o tijolo Que é Da melhor qualidade Não é isso Casa feita Um tijolo Desse aí A parede de chuca É muito forte E divulgando também Os tijolos Que é seu irmão que faz Isso O irmão Manuel O irmão Daniel Que faz os tijolos Isso O Creide E também Rapaz Para nossos seguidores Ficarem conhecendo Apesar de serem famosos Graças a Deus Mas tem um filho De vocês Que é de um grupo De pagode Muito famoso Um alô aí Para os meninos Do Noê Para Cleitinho Meu filho Para Alan Que é o Integrante da banda Que graças a Deus Estão fazendo sucesso Inclusive hoje Estão em Gravatar Tocando agora Lá em Gravatar Agora de manhã Certo Agora como fazer Como fazer aí Para o pessoal Ter acesso A essa banda Que com certeza Lá em Caruaru Minha gente Em toda a região Está bastante conhecida Entra no Instagram Dos meninos Do Noê Certo Aí vocês vão saber De todas as Os shows deles Como é que Entra em contato Com eles Para contratar eles Lá tem tudo No Instagram deles Certo Muito bom viu Super recomendo aí Minha gente Porque realmente O pagode Está na ver Não é isso Marcílio Inclusive Eu acho que foi sábado Que Eu não sei o dia Que Eu fui no meio de semana Que eles foram cantar Para o prefeito De Caruaru O atual prefeito Prefeito e os vereadores De lá Certo Na confraternização Coisa boa Graças a Deus Está recheado de chope Meu filho Amém E que 2024 Seja melhor ainda Melhor ainda Com certeza Todo mundo com saúde E é isso aí Eu sempre falo Crede e Marcílio É a família Riqueza do interior Ela só tem a agradecer A vocês Primeiramente A Deus Porque são vocês Que nos dá força A dificuldade do dia a dia A gente tem uma batalha Muito grande Mas não desiste Mas não desiste não Um Deus na frente sempre Deus no controle de tudo Tudo dá certo E mandando também um alô Para nosso amigo Dedé Dedé Dantas Dedé Dantas e Cleide Nossa amiga Cleide É logo aqui pertinho Isso Seu Helene Inácio Daqui a pouco eu estou lá Em Seu Helene também Muito bem E só lembrando aí Mais uma vez Que o Dedé Dantas e a Cleide É da Mercearia São José A Mercearia São José Inclusive tem um queijo Melhor da região Com certeza Queijo da Mercearia de Dedé Isso Queijo de manteiga É E só lembrando Que é há mais de 30 anos A Mercearia São José Então é a pioneira Não é isso Aqui em Itacoara de Altinho E ele é meu amigo De infância Certo Eu estou na encerraria Coisa boa Só aqui em Serraria pessoal Lá em cima Muito bem Onde mora O meu primo Everaldo Sandra Minha prima Cleidinha Isso Mora minha amiga também Cida Lá em cima Lá na Serra Pessoa maravilhosa Que é Muro Verde Não é isso Muro Verde Cheiro Cida Para vocês aí Todo mundo abraço E não sei se vocês estão cientes Mas esse vídeo de hoje É em comemoração Aos 7 mil seguidores Glória a Deus A gente completou Glória a Deus Amém Abençoe sempre Amém Então é especial Minha gente Recebendo aqui O Marcílio E a nossa amiga Frodo Di A Crede Eu também agradeço Pelas felicitações Que você fez Para mim No meu aniversário Estou muito feliz Estou emocionada também Obrigado Obrigado Então minha gente Mãe lá em Caruaru Venha mãe Também ficar com a gente Aqui Em breve Ela vai estar aqui Conosco Se Deus quiser Para chorar Igual uma manteiga Essa é muito emotiva Pessoal Qualquer coisa Estou chorando Mas é importante É bom É sentimento Então depois a gente volta Depois a gente vai forrar o bucho É Preparando ali Uma delícia Que a Eliane está preparando ali Pessoal Vou mostrar para vocês Está certo E depois a gente volta Com o macilho Isso A gente depois mostra mais E vamos aqui mostrar O que está sendo preparado Na cozinha Cozinha de Taipa E aí Eliane O que tem para nossos amigos Nossos seguidores Esse casal maravilhoso Lá de Caruaru Ó Isso aqui é bom demais Minha gente Está quase pronto Certo Deixa eu mexer para vocês Certo O arrozinho aqui Está pronto Acabei de tirar do fogo Olha Ó Eita rapaz A panelada aqui Minha gente E aí Eliane É emoção de ter recebido Muito bom Esse casal Gente boa O macilho A crede Verdade É Uma alegria muito grande Sete mil seguidores Comemorando Sete mil Sete car Isso mesmo É uma benção Verdade Só tenho a agradecer a Deus A Deus e a todos Que estão aí assistindo a gente Isso É desse jeito Minha gente E tem outras novidades Aí minha gente Depois a gente mostra Tá certo Nesse dia maravilhoso Bem chuvoso É Verdade A mesa A mesa já tá aqui Posicionada Ó E o dia tá assim Minha gente Bem nublado Né Ô Marcílio Agora eu queria que você Passasse novamente Rapaz A receita Que você Disse a mim anteriormente A macaxeira Gaipim Como é que você falou Passa pra nós aí A receita Que prepara A receita foi um amigo meu Um senhor Que por sinal já é falecido Sim Como era o nome dele O finado de albino Sim Aí ele disse a mim Que eu colocasse Quando eu estava com o meu roçadozinho Sim Que eu colocasse Na hora de cozinhar a macaxeira Cortar a chaque Hã Os pedacinhos pequenos E cozinhar junto com a macaxeira Fica o primeiro Mas rapaz Pra quem gosta de tomar Aquela bebidinha Que o passarinho Não bebe Não bebe Tem a parede não É um prato feito Imagina o caldinho Hã É bom demais Pra quem gosta É bom demais É bom demais É verdade Ô Marcílio E a macaxeira rapaz Ela combina com muita coisa né Muita coisa Porque tem a galinha de capoeira Com certeza É bom demais Com peixe Isso Uma tilápia Pra gente que é aqui Da região nordeste Até aquela sardinha Que se chama Sardinha de balde Que é bem salgada A gente gosta demais É bom demais Eu vejo só um deles Ô Marcílio Com certeza é bom demais Ô Marcílio E você é natural de Caruaru é? Sou Nascido e criado lá É Eu nasci no sítio Só que eu me criei na cidade Qual era o nome do sítio lá? Sítio Laje Sítio Laje Isso É perto do centro de treinamento do Porto Eita coisa boa O Porto que é um time de Caruaru Que revelou muito jogador Sim Sim E que tem um Se eu não me engano É o padrinho rapaz É o Geraldo Geraldo do Porto Isso mesmo É o torcedor fanato Isso é o camarada da Zabumba Isso mesmo Geraldo da Zabumba Isso é o Geraldo Porfilo É Não Porfilo é o dono do time Sim E Geraldo é o torcedor fanático do Porto Que vivia com a Zabumba É o mascote Isso É o mascote Me criei na cidade Mas todo final de semana Eu estava no sítio A sua função hoje é pedreiro? É Trabalho de pedreiro Há quantos anos? Eu comecei em 2010 É E assim É uma categoria que É muito De grande valor É É Porque o engenheiro Ele faz O engenheiro Ele faz a planta Mas quem executa É o pedreiro Quem faz é a gente É isso? Às vezes Foi eu que fiz isso aqui Quem faz é o trabalhador É verdade Agora também já trabalhou na agricultura? Já Já, né? Já Começou com que idade na agricultura? Rapaz De 10 para 11 anos de idade Eu já colocava roçado Aham Naquele tempo A dificuldade era grande Para sobreviver E tinha que colocar roçado Para vender Era batata, né? Aí vendia um saco de batata Para comprar roupa Naquele tempo A dificuldade era muito grande É, acredito Que macilho Tem que idade hoje? Estou com 56 56 É E você tem Tem sua mãe, né? Tem Tem minha mãe ainda Como é o nome dela? Maria Dona Maria Um forte abraço Lá de Caruaru Só não tem mais seu pai Não Meu pai faleceu em 2018 Como se chamava? Conhecido por Tom e da Veia Ele era lá do brejo Do brejo da Mulata, né? Que era agricultor também? Não Meu pai era safoneiro E era, rapaz? Olha, músico Coisa boa, né? Era músico Já tocou para Jorge de Altinho Olha, que maravilha, né? É Luiz Gonzaga uma vez Feio um show lá No tempo do Forrozão E convocou bastante E safoneiro E ele estava no meio também Ah, rapaz Coisa boa É É importante, Marcílio Porque já possa ver Que já está Já está no sangue, né? É Que fora o creito O senhor tem mais Outro filho Que migrou para a música Ou só o creito mesmo? Só o creito Só o creito Só dois homens Um é bombeiro civil E seus irmãos nenhum não também? Não, não, não Meus irmãos não Só o creito que é seu filho? É, que é cantor E então só a cantora Joana Angélica, né? Que é a minha prima segunda E prima legítima do meu pai Está vendo aí, rapaz É A família de músicos, né? É Que a minha prima Joana Angélica É cantora de forró, né? Uhum É, eu quero também ter esse prazer De conhecer o creito O creito esteve lá em Altinho Minha mãe conheceu ele Mas eu ainda não Mas vou ter esse privilégio Pronto Esse privilégio de conhecê-lo É Meu filho é gente boa Você não conhece ainda não, né? Não, ainda não Só através de vídeos É feito o pai, é gente boa Com certeza, rapaz Cara calmo É bom E está levando a alegria Para todo mundo aí, né? Todo mundo gosta dele Aonde ele passa Todo mundo gosta dele Coisa boa Graças a Deus, meu bom Deus, né? É isso aí, minha gente A palestra de hoje Com esse casal de Caruaru Tá certo? Eita, minha gente Chegou a hora de forrar o bucho É hora boa, né? Olha, olha, pessoal Olha, essa é a hora boa É verdade Ó, minha gente Aqui está bonito, viu? A mesa está Está bonita Está bonita Olha É verdade E o papai E o papai Nos dá, né? Isso E aqui está a amiga da Emily Ana Paula Oi, Emily Princesa Eita, minha gente Que alegria Que alegria Eu falei Eu falei E a gente só tem A agradecer a Deus Como eu sempre falo A gente vai Organizar os pratos É bom É bom Bom demais. É, o interessante é que quando o pessoal vai embora, no caso vocês, a gente fica com saudade, né, Leandro? Verdade. Fica aquele vazio. É. Não é? Fica aquele vazio, porque pra gente é um privilégio muito grande. Que maravilha. É um privilégio. É um privilégio mesmo, né, de coração. Porque a gente que faz esse trabalho, a gente sabe a dificuldade que é, como eu falei lá no início, né, Leandro? Verdade. E assim, não tem palavras que pagam esse momento pra nós. Né? Não tem dinheiro no mundo que pague esse momento pra nós. É isso? É. Nós que agradecemos o carinho de vocês com a gente. E o interessante, Cris e Marcinho, é que, assim, não só a gente que faz o canal Riqueza do Interior, mas as pessoas também, quando encontram vocês, por exemplo, as pessoas querem ver o jeito que vocês falam, o jeito que vocês... a forma de vocês, de o dia a dia. Então, é família encontrando famílias. É, é verdade. Então, isso aqui é a simplicidade, isso aqui é o que eles vivenciaram, mas quando a gente tem humildade, tem simplicidade, da forma que ele falou aqui, que sempre passa pra os filhos dele, deles, e com certeza, é tudo que ele disse a mim. São pessoas humildes, pessoas que estão vencendo na vida, mas que têm um histórico bem bacana. Tá certo? Então, é isso aqui, minha gente. Eu acho que, assim, o que a gente quer dizer é que a sofisticação lá na frente, uma coisa ou outra, não paga a nossa simplicidade, como a gente foi criado. Com certeza. É verdade. Não vai fazer a Cleide chorar. Tá bom? Não é, Cleide? É que eu tô chorando aqui. A minha manteiga aqui. A minha manteiga já tá querendo ficar derretida aqui. Mas é verdade mesmo. Temos que ser assim, humildes, de coração bom, é tipo, se eu sou pobre, humilde, se eu não consigo ajudar alguém com minhas condições, mas eu tenho um bom coração, e eu procuro de alguma maneira ajudar o próximo, porque não tem coisa melhor do que você ajudar o outro. Com certeza, Cleide. E esse canal que é na família é um abençoado. O canal abençoado vai crescer muito mais. Amém. Amém. E agradecer também a presença da nossa amiga aqui, não é isso? Paulinha. Tá sempre aqui pra alegrar a Emily enquanto a gente tá fazendo nossas atividades. Elas estão colocando os papos em dias, né? Verdade. É muito bom. Então, até daqui a pouco, minha gente. E falando, Luiz Pedro Azevedo, eu acho que ele tá com mal olhado mesmo, olha. Não, mas eu vou completar o prato. Eu vou completar o prato. Não, tá não. É verdade. Ele tá iniciando. Sérgio, ele tá indo. Luiz Pedro falou que ele tava com mal olhado, porque ele comeu muito pouco antes de ontem. De fora. Foi. Mas foi só uma fase, Luiz Pedro. Olha agora. É isso aí, Luiz Pedro Azevedo. Vou ajeitar aqui ainda, viu? Vai completar. É. Pra quem tava quebrando pedra, hein? É verdade. Quero ver na hora do almoço o cara não quer pôr. É verdade, Marcinho. Trabalho braçal não é fácil, né? Né, Cleio? Isso é. Por isso que a pessoa tem que se alimentar bem. Minha gente, até daqui a pouco, tá certo? Mais na boca. Eita, e aqui tá nossa amiga Crede, Marcílio, tá indo embora. Que pena, viu? Mas foi um prazer muito grande, Marcílio, de conhecer pessoalmente. Obrigado pela consideração. É, a gente... Você também é uma boa pessoa, sua esposa, sua filha. Obrigado, meu amigo. E que volte sempre, viu? Que Deus abençoe a todos. Volte sempre, porque aqui tá sempre de braços abertos pra vocês. Tá certo, Crede? Obrigado. Muito obrigado, Crede. Obrigada, digo eu, filho de Deus. Obrigada a você pelo carinho conosco. Que Deus te ilumine. Diga a Antônio Rufino e a Cida que mandei um abração, tá certo? Mando sim, um abraço, falo com eles sim. Sertão Mamoeiro, toda a família lá. É muitos. Posso ser que eu esqueça algum nome. Mas... Cida, Antônio, Lola, enfim, se eu pedi a cor, todos lá se sintam abraçados pela família riqueza do interior e por sua amiga Cleide. Amém. E desde já, Cleide, já vou desejando a vocês um Feliz Natal, tá certo? A você, Amacílio. Que Deus abençoe grandemente. Posso ser que a gente não se veja até lá, não é isso? É, e o próximo ano, né? Mas... 2024 tá aí e a gente vem aqui pra gente fazer um forró por aqui. Chamar o amigo Everaldo. Estarei aqui, em nome de Jesus, vou pra fazer uma cirurgia. Espero em Deus que dê tudo certo. Vai dar sim. E no início do ano, quando tiver um forró, nós estamos aqui de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Amacílio. Vê se a gente tá ao pé de valsa da gente, que é o nosso neve Bernardo. É verdade. Valeu, vamos com Deus, viu? Tchau. Valeu, tchau. Valeu mesmo, viu? Valeu, tchau, Credes. Obrigada. Obrigado vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado vocês.